Esse é o nosso defeito Qualquer lugar pra mim tá bom, com a fé paixão me diverte Tem falha, tô pronto, se é festa, me chama Sou sem fresco e sem limite O problema é que eu bebo e abronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais E acordado, linduço, que hora, bebê Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, com a fé paixão me diverte Tem falha, tô pronto, se é festa, me chama Sou sem fresco e sem limite O problema é que eu bebo e abronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais 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 E no outro dia nem me lembro